Meu Deus, a gente acabou de acordar, abriu a janela e olha só lá em cima, essa montanha nevada, a gente veio lá de cima ontem à noite. Meu Deus, é a coisa mais linda do mundo isso aqui. Puta merda, muito bonita. Bom dia, tudo bom com vocês? Então, a gente acordou, meio tarde, abriu a janela, viu aquela cena linda que o Vivi mostrou no Stories anterior, e aí a gente veio procurar um restaurante. A gente viu no TripAdvisor um restaurante que dizia ser bom e barato, e aí a gente veio conferir, claro, porque a gente é desses, a gente procura preço também. E aí, parece que é bom, vamos ver se até o fim do almoço a gente muda de ideia, mas parece bom. Então a gente pediu uma chópsica, que é uma salada que a gente conheceu lá na Bulgária, uma sopinha de carne, duas no caso, um pãozinho que vem sempre e outra chópsica. Vamos acompanhando daí. Chegou o meu prato, ó, pedação de frango, eu não tinha entendido o que que era, mas ok, escolhi o frango, eu vivi, escolhi o peixe também, tá. Uma quantidade boa, né? É, show. Esse menino é fino, fino, pede até vinho, vinho, red wine da casa. Esse cigarro, até me orgulho isso, gente. Então a gente saiu do restaurante, agora há pouco, e aquilo tudo que vocês viram, incluindo o vinho, o suco de laranja que eu tomei, a salada, o prato principal e uma sopa, saiu por 6,50 euros. Super aprovado, né, gente? O preço estava ótimo, saiu ao todo 13 euros pra mim e pro Vivi. Olha só o que esse menino pediu. Esse é o tiramisú. É um tiramisú que vem no potinho. Caraca, bom? Só o Deus sabe, hein? O dia tá feio hoje, o céu não tá azul, mas tudo bem. Aquilo ali é uma parte da Old Town aqui, da cidade. Acho que com o céu azul vai ficar mais legal. Olha, um dos lugares mais turísticos aqui de Budva é essa praia. Ela tem umas pedrinhas, tem um pouquinho de areia, né, aquela coisa, né, que a gente sabe que praia fora do Brasil é, né, mas é bonito o lugar. A gente acabou de encontrar um local aqui de Montes Negro e foi interessante porque ele perguntou se a gente tava falando português. E a gente, a gente tá, a exceção de Portugal, não, a gente é do Brasil. O cara ficou, tipo assim, uns 15 minutos conversando com a gente. Aí a gente conversou um pouquinho mais, aí ele não queria ir embora, queria puxar assunto. Aí quando a gente falou que era nômade digital, ele, cara, digital nomads! Cara, ele era fascinado com a ideia. Porque a gente, quando a gente fala que é nômade, a gente não se espera que a pessoa saiba o que é, o conceito. A gente espera que a pessoa dê até risada, né, porque às vezes quando eu falo pra minha mãe, mãe, eu sou nômade. Eu mãe, kkkk, é nômade. E o cara daqui tava segurando um bebê, deve ser o filho, filha dele e tal. E o bebê tava com uma roupinha de astronauta tão linda, gente. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas eu achei tão bonitinho que eu tirei uma foto dos pezinhos dela. Vou mostrar aí no próximo Stories. A gente ainda não tá com a internet no celular, né? E aí a gente foi num café. Tô rindo já da situação. A gente foi num café e aí a Paty toda crente que ia conseguir o Wi-Fi e o Wi-Fi não funcionava. Aí eu falei pra Paty assim, então, Paty, o Wi-Fi não tá funcionando. Você vai ter que se conectar com o seu Wi-Fi interno, com o seu interior. Poxa, se conecta com ele, você vai poder ficar na maior paz agora. Vou dar uma panorâmica aqui pra vocês. Essa aqui é a prainha mais bonitinha que tem aqui. Aqui tem a muralha da Old Town. Tá vendo aqui já o exterior dela. E continuando lá no fundo, estão as montanhas e eu acho que tá nevando lá em cima. E se for nessa época de inverno, com tudo nevado, melhor ainda, não é, Patita? É, sim, sim, sim. Foi surreal ontem. Tem um cenário assim, tem um... Imagina aqueles rochedos enormes assim, você passando por um vale no meio. Reio de rochedos tudo completamente nevado, cheio daquelas nevezinhas em cima e tudo mais. E no meio do vale um riozinho passando do lado assim, de onde você tá indo com o carro ou com o ônibus. Cara, é um cenário surrealmente lindo. Quando vocês vierem aqui pra essas bandas aqui do Leste Europeu, ou se vocês puderem, definitivamente façam essa viagem que a gente fez ontem de Belgrado aqui pra Montenegro. É muito, muito, muito lindo o caminho. Vale a pena. Na parte da Sérvia, a estrada é muito boa em todo o trajeto. Tem uma parte que é da highway, né? Que é duplicada e tal. E depois entra pra parte lá da montanha. A estrada continua boa. Aqui em Montenegro é que tem alguns pontos aqui em que a estrada tá em obra. Então não é tão legal assim, mas também de boa assim. Dá pra levar legal. Mas o caminho realmente é lindo demais. Deve ser um dos caminhos mais bonitos assim pra se percorrer de carro, né? Olha, agora a gente tá entrando aqui dentro da Old Town. A cidade velha que é toda daquele jeito medieval. Super bonitinha, toda morada. E é bom nessa época que não tem tanto. Hoje o dia não tá bonito, mas dá pra ver aqui alguma coisa. Olha, isso aqui é ao lado aqui da Old Town. Tem uma galera ali. Tem até uma plateia aí, olha só que louco. Tem uma igrejinha ali. Isso aqui, olha, 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 olha o que tá lá. Olha isso, gente. Marzão e lá atrás, majestosamente, a montanha toda nevada. Isso não é muito feio não, né? Fala sério. Tomamos o nosso cafezinho aqui e começamos a pensar. Será que a gente não deveria viajar de forma motorizada como outros nômades fazem? Estamos pensando. Até gostamos. Olha, a gente achou aqui um veículo bem legal. O que vocês acham? Será que vale a pena? Diz aí. Você acha que a gente deve mudar o estilo de vida? Se você votou que a gente deve viajar motorizado com esse veículo aí atrás de mim, manda o dinheiro, né, gente? Por favor. Pode fazer o depósito que a gente aceita numa boa. Como esses depósitos não chegaram ainda, a gente vai começar com um barquinho mais humilde aqui, tá, galera? A gente vai ver, vai escolher um aqui, vai reformar. Daqui a uns três anos, mais ou menos, a gente sai com ele até o outro lado ali da praia. Olha que bonito, gente. Esse fundo montanhoso com neve em cima é realmente muito lindo. Tem uns pobres aqui também, ó. Hora de supermercado, né, amor? Para abastecer a casa. E onde você tá? Em que sessão você tá? É a sessão do pãozinho serra ali. Oxe, mas isso não vai prestar, não. Não vai prestar, não. Ah, valeu, vai. Moço aí já tá de olho onde? Onde? Nos vinhos. Vinho de R$2,60, eu acho que eu vou experimentar. Vinho de R$2,55, R$2,60. Nossa, R$1,50. R$1,50. Maravilha. Vai que bom. R$1,50. Ó. Você vai acordar com uma dor de cabeça com o seguinte. Acabamos de fazer as nossas primeiras compras no supermercado aqui em Budiva. E cara, eu achei sinceramente que os preços estão melhores do que os preços de Belgrado. Eu tô achando isso, que tá tudo mais em conta. Então voltamos pra casa, arrumamos as coisas do supermercado e montamos uma mesinha singela para fazer umas, né? Fazer uma boquinha. A gente já matou todos os negocinhos que a gente tinha comprado aí de folhadinhos. Só tem um. Esse é o Juju. Juju é o que na Argentina a gente chamava de Scotch de Graça. É um folhadinho gostosinho. Deve fazer muito mal. Mas é gostoso. Como a Paty falou, a compra no supermercado ficou com um precinho bem legal. A compra que seria, tipo, a compra da semana. Deu em torno de R$60,00. Então vai R$240,00 mais ou menos. E aí tem uns elementos aqui, em particular, que eu vou mostrar pra vocês... Viu o precinho da cerveja? A mais barata é R$0,49 de euro. Ou seja, dá R$2,00. E isso por uma lata de meio litro. Nada mal, né? Agora eu vou mostrar pra você o vinho que a gente comprou aqui. Viu? O vinho custa R$1,50. Imagina, hein? R$6,00. Será que esse vinho é bom? E é um litro, galera. Bom, eu não sei qual é o tamanho da ressaca que a gente vai acordar quando tomar esse vinho. É um mistério. Agora que a gente já falou aí algumas coisas legais aqui sobre o Monte Negro, deixa eu contar um detalhe importante pra quem deseja entrar nessa vida nômade aí. E, claro, tá assim como a gente trabalhando também da estrada, né? Enquanto viaja. Toda vez que a gente muda de cidade existe uma perda aí de tempo envolvida nesse processo que tipicamente é de pelo menos três dias. Por quê? Porque o dia antes da viagem a gente perde no processo de preparação. O dia da viagem tipicamente é perdido também. O trabalho costuma ficar comprometido, né? No dia da viagem, especialmente numa viagem como a de ontem, que levou a 13 horas, assim, só dentro do ônibus. Então imagina, é um dia que você acaba não conseguindo trabalhar praticamente nada. É um dia perdido. E também... E o dia depois de quando a gente chega também costuma ser meio que perdido por duas razões. A gente tem que resolver as coisas básicas do dia a dia, tipo fazer compras, comprar cartão telefônico e assim por diante. E também dar uma passeada, uma explorada. Poder ter uma ideia mínima do local, das redondezas. Enfim, se achar naquele lugar onde você tá ficando. Então a gente tem que ter isso na nossa programação. Saber que meio que vai perder esses três dias aí quando muda. Até por isso, não dá pra gente ficar trocando de lugar o tempo todo. É por isso que, no geral, a gente fica no mínimo um mês em cada lugar. Idealmente em torno de dois, dois e meio. Porque isso diminui a quantidade de trocas e, portanto, as perdas que a gente tem de tempo e as interrupções que a gente tem no trabalho. Porque, afinal, isso não é uma viagem só de turismo. É uma viagem que a gente tá trabalhando. A gente tem que ser produtivo também no trabalho. Não pode ter interrupções de tempo.